Na cidade de Vila Rica, nada estava indo bem. Além disso, com a chegada de Fanfarrão Inésio, a vontade de ir contra o governo foi cada vez maior para a população. Rápido, rápido, você não tem o que fazer? Pois eu tenho. Desculpe, não sei o outro. Este mês foi muito difícil, vai ter como pagar. Não tem como pagar? Novamente, já faz mais de vez que não paga, como eu acho que a cidade funciona. A quem não paga sempre tem uma consequência. Freio! Amigo de Alateu, prezado amigo, você abre os olhos e limpa as peixanas carregadas. Tudo que o som é junto. Sabes que quem te chama é critico. Aqui sou critico, sou eu, o seu amigo. A quem está a descrever, meu amado? Estou ao contrato, eu tenho o meu amigo. A chegada, estou com o nome Inésio, aquele imbecil. Ah sim, não quero atrapalhar. Não esqueça de ser bem sigiloso. E me entregar para poder ir lá. Sim, estou usando o viciador. Pedido, viagens. Bonito nome. Obrigada. Obrigada.